E novembro, gente, é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer da próstata. A campanha Novembro Azul, que busca incentivar ainda mais homens a se cuidarem, tem várias ações acontecendo. A gente acompanha agora na reportagem do Israel Espíndola. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, representando cerca de 29% dos casos de câncer. Os dados são do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Somente em 2023 foram estimados mais de 70 mil novos casos no país, o que ressalta a importância de iniciativas que promovam a conscientização e o diagnóstico precoce. A região onde a situação é mais grave é no Nordeste. Ainda de acordo com o INCA, dados da taxa de mortalidade é significativa, com uma média de aproximadamente 15,9 mortes a cada 100 mil habitantes. Superior à média nacional, como explica o urologista Rafael Tibiriçá. A gente não tem esse dado correto. A gente tem a estimativa para este ano, no Brasil, 60 mil novos casos de câncer de próstata. Diante desse cenário, que a campanha do Novembro Azul busca conscientizar sobre o câncer de próstata e reforçar a importância do autocuidado, do diagnóstico precoce e do acesso à saúde. Nas ruas de Três Lagos, os homens parecem estar sendo mais zelosos com a própria saúde. Que ele se conscientize e se cuide, né? De rotina faz, meu pai já é de idade. E eu, com frequência, vou ao médico para ver se está tudo certo. Mas não está muito legal, mas estamos aí. A recomendação médica é que, a partir dos 40 anos, homens realizem exames anuais de toque retal e dosagem de PSA, antígeno prostático específico. Para aqueles com histórico familiar da doença, recomenda-se iniciar o acompanhamento a partir dos 40 anos. Tenho. Médico, eu vou sempre. A próstata está tudo certo? Está. Todo ano eu faço. Essa é a conscientização de que o homem tem que ir ao médico. É obrigatório ir, né? Não tem como não ir, né? Deixar para a última hora, porque depois piora as coisas, né? Tem que procurar sempre o melhor. E como piora, seu Jaime Barbosa? Por isso é essencial a prevenção, como ressalta o urologista Rafael Tibirissá. Prevenção é visitar o urologista. A prevenção é você ir uma vez por ano no urologista. Quem não tem acesso direto ao urologista, vai no posto de saúde, vai no clínico geral, vai no seu cardiologista e faça os exames. Se tiver alguma alteração, procura o urologista, que é o médico indicado para fazer esse tipo de preventivo. No início, a doença é silenciosa, por isso a importância de se buscar o atendimento periódico com o médico urologista. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, de cada seis homens, um é diagnosticado com câncer na próstata. No entanto, muitos casos são assintomáticos nas fases iniciais, o que torna o diagnóstico precoce ainda mais importante. Para você ter uma noção, se a gente aqui em Terezagoas, nós somos 130 mil, de seis pacientes, um vai ter câncer de próstata. Então, aproximadamente, aqui em Terezagoas, nós teremos mais ou menos uns 25 mil casos. Não, por ano, né? Mas se a gente pegar a população toda, uns 25 mil pacientes terão câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, novembro azul, é a data, a chamada na TV, na rádio, que a gente divulga. Mas o preventivo é feito o ano inteiro, no urologista, uma visita anual ao urologista. E veja o caso do seu José. Ele é um bom exemplo de quem venceu o câncer na próstata. Falou na cara dura, assim, falou, você está com câncer. Falei, mas é aquele lá de cima. E pegou e me medicou. Prendeu até a urina, com licença da palavra. Fiquei quase morto. Aí fui no hospital, lá no consultório dele, me consultou, falou, você está com assim, assim, assim. Mas usei até sonda. Graças a Deus. Até hoje. Todo santo dia é dois à noite e um de manhã. E pronto, estou liberado. Urino bem, mas nunca deixo de sempre estar fazendo. Eu já fui, já fiz, estou beleza e estou tranquilo.